E aí meu povo, tudo bem? Pessoal, hoje eu irei trazer aqui, né? Hoje eu irei trazer aqui um detalhe, né? De variante bem legal. Aqui nessas moedas de... 100 reais. Moedas, pessoal, de passagem muito raras, viu? Principalmente pra quem quer... Fechar sua coleção, certo? Uma moedinha aí bem... Bem escassa aí no comércio. As pessoas falam muito caro por essa moeda, viu, pessoal? Aí você pergunta, né? Por que essa moeda se tornou tão rara? Justamente por conta da sua tiragem, né, pessoal? Uma moeda que teve uma tiragem bem baixa na época, né? Apenas 1539 mil unidades, certo? A moeda aí... Ela é a única que tem... Alguns tem grau de escasso, né? Grau 1. Já ela... O seu grau é de raro, né, pessoal? R1. Então... É uma moeda aí muito difícil de se encontrar. E quando se encontra, as pessoas falam um absurdo por ela, ok? Eu tenho um vídeo, né, pessoal, dessa série completa, certo? Tá aí na minha... Tá aí na descrição, certo? Então, depois vocês acessam. Lá fala das partes físicas da moeda. Lá fala do tamanho do seu material, certo? O nosso vídeo de hoje é pra tratar, pessoal, de uma variante. De uma variante bem legal que essa moeda tem, certo? Que também... Eu também só descobri por conta do catálogo, né, pessoal? Por isso eu coloco pra vocês a importância sempre de ter um catálogo e um livro de moedas pra vocês estarem sabendo de cada detalhe da sua peça, da história por detrás da sua peça, ok? Então, pessoal, o que seria essa variante? Pessoal, essa variante é isso aqui, ó. Essa moeda, ela possui um reverso inclinado, né, de 45 graus no seu reverso, ok? O grau de raridade também é R1, ok? E tá aqui os valores, né, de acordo com a sua... O seu estado de conservação. Eu tenho duas, pessoal, e por incrível que pareça, uma delas possui essa inclinação de 45 graus, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu colocá-las primeiro aqui retas, né? Porque a inclinação é bem pequena, pessoal. Tá entendendo? Como é 45 graus, é bem pequena. Vou colocá-las aqui em valores faciais, né, monetário, e vou virar, certo? Essa aqui, primeiro, né, de 1900, que não tem essa variante. Vocês podem perceber, ó. Tá aqui a data, né? Tá aqui a data, né, de cunhagem dela, 1900. E isso que torna a moeda rara, né, pessoal? E já tem outras datas aqui no seu reverso, certo? Pode ver que ela é uma moeda normal, né? Ela respeita o ângulo de cunhagem correto, né? O ângulo físico correto da moeda, certo? Então, tá aqui, ó. A data aqui no seu bordo inferior, certo? E aqui são os outros detalhes físicos da moeda, ok? Certo? E aqui, pessoal, é a moeda com a variante. Deixa eu virar aqui ela no mesmo ângulo, pra vocês verem, pra vocês verem. Que variante é essa? Pessoal, podem perceber... 1900 tá aqui, certo? Podem perceber, pessoal, que há um pequeno deslocamento na data. Estão vendo? O 1900 aqui, ele tá mais inclinado. O ângulo aqui tá mais inclinado pra direita. Então, essa é a variante, pessoal. Variante essa, catalogada de 45 graus, ok? Então, pessoal, é uma variante rara, né? Tá entendendo? Descobri porque eu tenho um catálogo de moedas e pesquiso. Então, você pode ter essa moeda em casa e não saber desse detalhe, ok, pessoal? Detalhe raro, que vale algum dinheiro, ok, pessoal? Então, tá aí, pessoal, uma moedinha bem legal da nossa coleção. Essas minhas estão em estado de MBC pra BC, principalmente essa aqui que não tem a variante. Elas estão bem gastas, até por se tratarem, pessoal, de uma moeda muito difícil de se encontrar. Essa moeda aqui, ela é muito difícil, então, por isso, se torna até mais difícil ficar trocando ela, né? Até hoje, eu só encontrei no máximo 4 dessas moedas. E as outras duas, eu troquei com amigos, certo? Então, é uma moeda muito difícil de se encontrar. E quando você até encontra, é em estado de conservação gasto, até pelo tempo. Então, pessoal, tá aí, 100 reais aí, de 1900 com a variante de inclinação, de 45 graus. Espero que tenham gostado, certo? Agradecer aos novos inscritos, né? O canal, ultimamente, teve... Teve aí... Muitas inscrições, então... Agradecer a todos aí. Quem gostou, dá um like aí. Ativa o sininho pra estar recebendo novas postagens, certo? Do canal. Abraço a todos aí. Valeu, fui!